Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sente o pé do céu leio Te amo e você leio Lembre-se do começo Na minha língua dentro volta do seu peixe Sente o pé do céu leio Te amo e você leio Lembre-se do começo Na minha língua dentro volta do seu peixe Volto a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Te volto a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sente o pé do céu leio Te amo e você leio Te amo e você leio Lembre-se do começo Da minha língua dentro volta do seu peixe Volto a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo De volta e ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo De volta e ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo